Quase todo mundo já precisou pegar um empréstimo no banco, seja para fazer uma viagem, pagar uma conta atrasada ou comprar um carro. Mas será que as pessoas sabem que se não pagarem as parcelas em dia, os bancos podem cobrar um juro bem maior do que aquele que foi contratado originalmente? Isso é novidade para mim, nunca me passaram isso. Eu não sabia que seria tão alto o juro que seria cobrado pelo tempo de atraso. Cobraram quase o dobro do que eu estava devendo, só o devedor. E pensando justamente em acabar com o susto dos consumidores na hora de pagar as parcelas dos empréstimos em atraso, é que o Banco Central editou uma resolução que mantém a taxa de juros contratada, mesmo que as prestações não estejam em dia. Na regra atual, os bancos têm duas opções na hora de cobrar as parcelas em atraso. Manter a taxa original do contrato ou aplicar uma taxa de juros específica que pode ser bem maior do que a primeira. A partir do dia 1º de setembro, as instituições bancárias só vão poder cobrar os juros que foram combinados na hora da contratação do empréstimo. E essas mudanças vão garantir ao cidadão uma tranquilidade na hora que precisar pegar o empréstimo no banco, já que ele vai saber direitinho o que pagar no caso de atraso. Se você tem no próprio contrato prevendo que mesmo que em situação de inadimplência não haverá alteração da taxa de juros, isso traz uma maior previsibilidade do fluxo de desembolso do cliente. ele passa a ter uma maior segurança em termos de previsibilidade do fluxo de caixa.